No primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe, o movimento foi grande na sala de vacina central de Pato Branco. Os idosos foram os que mais se preocuparam em receber o imunizante. A Maria de Lourdes, de 64 anos, ficou alguns minutos na fila de espera e, segundo ela, valeu a pena, porque a vacina cumpre o seu papel. Antes de fazer as vacinas, eu vivia gripada. Meu Deus, mas eu vivia, sabe, uma gripe, depois nunca mais. Ajuda bastante. Ajuda. E ajuda. Pode fazer em quem está garantido, né? Eu não peguei mais. Este ano, a campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada na região sul do Brasil. Começou oficialmente no dia 25 de março e vai seguir até o dia 31 de maio. O dia D também já foi estipulado. Será em 13 de abril, um sábado, com ações em todos os municípios, nas unidades básicas de saúde e em praças centrais. A vacina aplicada este ano é trivalente. Protege contra três cepas de vírus que circulam no país. A AH1N1, H3N2 e Influenza B. Para esta campanha, são 18 grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Crianças de seis meses a menores de seis anos, crianças indígenas de seis meses a menores de nove anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das Forças de Segurança e de Salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas.